Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Nilson Farias, se você ainda não é inscrito, se inscreva, se você já é inscrito, muito obrigado por estar voltando ao nosso canal, vamos ao mais um vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Like the last kata, this features many snappy dragon techniques. Gushi-sensei learned this one also as a young man from Seiyuu Shinjo-sensei, it is a required cutter for third dan. E aí Tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Se gostou, deixe um like, comente. Assista também os nossos outros vídeos. Até uma próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.